Violão amigo, ouve os meus azes, ouve os meus segredos, não suporto mais. Talvez tu compreendas meu sentir, quero exprimir neste samba tudo que sofri. Quem sorriu de mim, por certo há de chorar, quando ouvi alguém cantar. Poeta, eu fui embora sem querer, cantei em versos meu sofrer. Violão amigo, eu canto por consolação, trago essa mágoa sentida em meu coração. Violão, quem sorriu de mim, por certo há de chorar, quando ouvi alguém cantar. Violão amigo, ouve os meus azes, ouve os meus segredos, não suporto mais. Violão, quem sorriu de mim, por certo há de chorar, quando ouvi alguém cantar. Poeta, eu fui embora sem querer, cantei em versos meu sofrer. Violão amigo, eu canto por consolação, trago essa mágoa sentida em meu coração. Violão, quem sorriu de mim, por certo há de chorar, quando ouvi alguém cantar. Violão amigo, ouve os meus azes, ouve os meus segredos, não suporto mais. Violão, quem sorriu de mim, por certo há de chorar, quando ouvi alguém cantar. Violão, quem sorriu de mim, por certo há de chorar, quando ouvi alguém cantar. Violão, quem sorriu de mim, por certo há de chorar, quando ouvi alguém cantar. Obrigado.